Senhor, seu clã! Pronto. Vou pegar uma alfa de prata. Já era. Agora eu só tenho o que sobrou da facção do Quick e eu tenho realmente absolutamente nada pra fazer. Oh, meu Deus! Então aqui a gente vai pra Krakadegaak agora, né? Pirrica não dá, né? Mas se Zerce realmente tá preocupante, mas vamo lá, Fafnir. Tudo bem que nesse layout de esta cidade que o Morteiro vai tá extremamente longe, né? Mas... Hum... com a quantidade de bombardeiro que eu tenho, cara, talvez tenha compensado esse portão aqui. Embora eu sei que esse portão é foda de atacar. Mas acho que realmente dá bom se a gente for por aqui, velho. Contanto que ele não deixa o Morteiro ali esperando a gente, né? Eu também tenho que abrir o portão pro nosso... Minha vida, vem! Minha vida, vem! Minha vida. Eles nunca nos torneam. Vamos tentar Tea. Os clãs se juntam... Escrita! Minha vida! Perder! As morrências! Seu Deus! Esse portão aqui que eu me lembrei ele dá dano, não é muito gentil. Fogo no buraco, faz a baliza, zerinho, 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 zerinho aqui, zerinho, zerinho, já volto agora não vai dar. Ousas invocar ratos atrás de mim? Meu caro, escape em. E ainda tá dando esse portão? Deixa eu descobrir. Provavelmente. O dirigiu desapareceu. Sim, consegui perder um dirigiu desse tamanho. Vamos descobrir. Não, parece que tá mais dando dano não. Opa, tem uma catapulta da garrapecha ali no fundo, vamos tirar ela do jogo. Aqui é o morteiro, vamos tirar o morteiro do jogo. Com um simples deploy. O que você conseguiu? O que você conseguiu? O que você conseguiu? Me assume, que é o que você conseguiu no ar? Sim, sim. Corte ao ar! Pior caminho! E aí o Korn me prendeu no ar aqui, velho. Espera então, espera, espera, espera. Detenham a pontagem. Ó, mandando só o grau, velho. Ó, pega. Pega o grau. É o Brian dirigindo o dirigivo aqui, velho. Eles estão no grau. Nada pode nos impedir. Merda, é o Brian. Tá, pode pegar os caras aqui. Aqui você vai pegar o morteiro, não deixa ele fugir não, velho. Qualquer um inimigo. A rupeiro de fogo! O avançador, o cavalo! Coincente! Pra fazer. Ele vai se preparar o arrebento. Entendido, Senhor! A rupeiro de fogo! A rupeiro de fogo! Descobre! Senhor do Vanmorten! Faça-se o que você quer! Nada pode nos impedir! A Aquean! Eles nos derrotam! Para os deus Ancestors! Morra, bomba! Aquean-se! Para os deus Ancestors! Eu não quero isso! Mexa agora! A batalha está pronta! Não se desculpe! As chocas estão longe! Para os deus Ancestors! Para os deus Ancestors! Volta os deus Ancestors! Para os deus Ancestors! Aquean-se dirigível é complicado! Aquean-se! O que é a caixa? Aquean-se! 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 Para os deus Ancestors! Aquean-se! Para os deus Ancestors! Aquean-se! 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 Mãe! Cine! Não! Fique em casa! Eu não estou aqui! Eu tira eles do meu caminho! Mãe! Começam! Os avanços são desfavos! Estou pronto! Vá para os caras! 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 Girocopter! Mais! É uma desfavos! Vá para os caras! Agora! As clãs unem! Vá para os caras! Vá para os caras! Vá para os caras! Vá para os caras! Vem! 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 É um orden! Vem pra cá agora é dirigível. Não tem uma galerinha vindo ainda aí, né? Uma combinação que eu vou estar voltando aqui. Só me dá aqui, meu. Vem pra cá agora. Gente, mata primeiro quando eu moro depois. Mata primeiro quando eu moro depois. Agora pode comemorar. Agora que as abominações foram mortas, pode ecoar vocês aqui. Avanço o time de Barbalongas e o restante dos marteladores. Vamo lá. Vem pra cá agora. Vem pra cá agora. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá agora. Vem pra cá agora. Vem pra cá agora. Vem pra cá agora. Vem pra cá. Vem pra cá agora. 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 Tão corretudo! Com muito prazer que eu te entrego o Krakadrak! Bem-vindo de volta, primos. Meus primos do bem. Tenho o que fazer de volta. Senhor do clã Borgrim O tutorial de fosmofobia é mais excitador que o jogo inteiro Tem que andar pra cá ainda Espere a vontade Senhor do clã Borgrim Deixe-nos começar Minha axa aguda por guerra Deixe-nos assustar Perdi 3 Ogres Deixe-nos Deixe-nos Tem Ogre em toda esquina Deixe-nos Quando as peles verdes foram empurradas dos ermos E os anões prosperavam Os ataques provocam efeito desmorecido Causa pavor contra as peles verdes E... Causa medo Pena que não existe mais nenhum Orc no mundo Triste Infelizmente nós expurgamos nosso inimigo da Fase da Terra O que você quer? Morreu todo mundo Até cancelou usando as coisas que a gente tinha sobre Orcs Felidia não é Orc Felidia é Norska Mas só porque eu estou muito gentil eu vou fazer a seguinte Cracadigar aqui Eu sei que você passou por poucas e boas Mas ele vai ser confederado Mas enfim Se eu queria fazer uma quantia X em dinheiro Não um presente me churuca aqui Bom, mas vai aumentando 9 mil Eu concordo Só porque eu gosto bastante de cracadigar aqui Eu quero que eles sigam fortes Acredito Muito bem Sim Ah Vamos ouvir o que você tem a dizer Nós ouviremos Nunca Eles não querem Pronto Nada que dinheiro não compre Sim Vengeful Runelord E o que pode fazer para você neste bom dia? E o que pode fazer para você neste bom dia? Ok Então né velho Esperar o ar cansei para uma alegria Acho que o Quick está sem cidade Porque se matou na lana ali É um maior saco andar em North Caliber Cabofoso já era também Não tem mais absolutamente Nenhum inimigo No velho mundo Norsk ainda está lá Mas não é ameaça para ninguém Quando a Order Tide está desse tamanho Então Bem-vindo Dawei Bem-vindo Dawei Você trouxe um dono de Gromrill Para ajudar em negociações? Bem-vindo Dawei 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 Pegada de Kislev Kislev Cadê você Kislev E aí Gifte Krakadrak Atoa de Krak Fala Gifte, boa noite, fala pela presença e até mais Uma Ahn 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 Batendo os Elf Ah, eles tem um pequeno probleminha né, nessa altura do jogo, os Elfos são aliados de todo mundo Aí vira Conquista Mundial A sério que não alcança aqui ainda? Assim, se vocês quiserem também, eu não espero a hora que chegar, né velho? Vocês que mandam, velho? Eu não acho que a invasão dele vai dar muito impacto na campanha de qualquer jeito Desde que a gente está forte Vocês que mandam, gente Ah, legal é, né? Foda ficar esperando aqui Você pode falar antes das minhas guardadas e ainda na terra Ah, vamos lá, ué Os clãs se unem! Agora! Vengeance! Dino Côtex! Você não tem que sair! Eles nos derrotam! Nós temos escolas para se arrumar Para o Ancora de Karras Vamos lá! Partiu Força Aera Anã Os emersão, acho que eu já vou invocar os caras aqui para organizar eles Melhor Pronto, aí eu coloco dois aqui Isso Estou com a tropia, viu? Ah, essa aqui é a Global mesmo Estou munição do meu penhãozinho Estou munição do meu penhãozinho Seria uma pena se eu conseguisse devolver, mas isso eu estou longe, já Um Jaberslide aqui, coisinha linda Olé! 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 O f... acertou A gente quer saber, derruba o Saigur Deixa que o Malakai vai jogando bomba na galera ai Não, esse ai você nunca vai acertar ele Foca no Jabber's Light aqui Como diria Jax, ai vem eles Tá, matamos o Saigur inteiro Mas o que que é isso que ta acontecendo aqui meu? Sobre o toque da lua, ah esse negócio é tenso Depois que acabar eles vão tomar muito dano Fica a ver se ta construindo as coisas da facção Essa é uma esfera que ta vindo bastante tempo pra ta construindo esse negócio É tier 5 essa construção Se eu não me lembro bem Provavelmente eu não lembro Olha lá, os Minotauros derreteu, eu penso que acabou o efeito E aí E aí E aí E aí Ele me matou uma esfera meio de antigo Mas agir da campanha monstro Cara Nem minha defesa Nem minha defesa Literalmente minha defesa Já que eu estou defendendo a batalha Ele que me atacou Ele me seguiu até em casa Posso ficar com ele? Não tenho paciência pra ficar sentado Não tenho paciência pra ficar sentado Quem quer levar porrada? A retaguarda ta queimando Vem sentindo meu amor Vem sentindo meu amor Para os Ancestors O Exterminador Chegou Ando nave pronta Ando nave pronta Ando nave pronta E reverso boa noite tudo bem Eu já respondi boa noite mas estou respondendo de novo na dúvida Hoje não Hoje não Hoje sim Apanhol uma esfera Agora Autômetros de guerra Os ancestrais designaram os Guardiões das Runas Como máquinas de guerra usando ele pra proteger lugares que eles não poderiam Os designs podem ser melhorados Mas não há necessidade de mudar seu propósito Mais 15 de bônus de investida pra eles, os Guardiões Mais 6 de defesa até corpo a corpo Os Guardiões Os trocas também morreram agora, tanto que o Rancor foi cancelado O Rancor nem subiu nessa campanha aqui, vou falar pra você Nem subiu ali, não passou no primeiro medidor eu acho Não 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 Quantos dados você tem meu querido? Duas, tá Sim Sim Gere do lamento, tem fome Aquece por guerra Falta rapidamente Vim aqui só pra dar um oi pra vocês Vim aqui só pra dar um oi Más oi Aquece por guerra Pra que servem os Rancores? Então, atualmente quanto maior o nível de Rancor que você tiver com os Anões Mais chance de você ter matadores Espamando pra você recrutar todo turno Porque quanto maior o nível de Rancor mais fácil deles aparecerem Tanto o matador normal quanto o de Gigantes Mas obviamente também cada nível Aqui dá uma penalidade Você ganha mais investido Porque a galera está com pressa Para resolver os rancores Mas você perde a taxa de pesquisa Porque a galera está focada em guerra Não tem tempo para mais nada E no que a gente está atualmente aqui em vídeo A gente ganha mais pesquisa Quanto mais rancor, mais rancor, de fato Mais uma daquelas dobrinhas da testa Sabe aquela dobrinha da testa? A gente vai fazer a cara de estressado? Mais uma dessas que a gente ganha A gente vai fazer a cara de estressado A gente vai fazer a cara de estressado Ah, trogue, trogue, trogue O que é isso? Skulex the Great Esse aqui não é o cavalo? O dragão do Egrim? Vengeful Hulvon Por os forefathers Por os forefathers, vamos lá ver Uh, os caras estão lutados de huskars Nossa Isso realmente vai ser uma dor Mas vamos perder o matador, então Pronto, resolvido Aí, agora a gente recruta aqui O matador que a gente perdeu Caçador de Trolls Uma normalia entre sua espécie Trogue é epítome da sagacidade Ele não ficará caído por muito tempo Derrotou o Trogue Bons com utilidades grandes Mais 15% Força da arma Mais 3% Ah, passa lá pra... Nos aminhos E aí, como faz, se tiver rancor pra resolver, cresce e diminui Quanto mais rancor se tiver, mais vai crescer na caparrinha Ah, cara, eu quero o Arkham, né, velho, brinca com o Norse, cara, sério 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 Tududum Hummm Ah, pois aqui, tática de bombardeamento Buffar nossos voadores É hora Anger burns, Prime Minha axe Me agra por guerra Summa-me Se você puder Pregs Cave Level 5 Teo dos Assassinos Cadê o Shrek? Shrek, Shrek, Shrek Agora liberou um dirigível Mas eles do Shrek não vou colocar dirigível não Eu acho Daí ele vai ficar defendendo o castelo O panto do Shrek, não o castelo Acho que dirigível naquele mapa lá não vai ajudar muito não No entanto O voador não, o voador também não, acho que está de boa O voador também não, acho que está de boa O que você quer O que você quer O FEC é que no turno 130 ele chega E o que pode fazer para você neste bom dia? Fale comigo em sua língua cruda se quiser, eu não faço promissões sobre o resultado Eu já passei por ele inteiro lá até, fui lá na Garonde Ah, brigar com Norsk é triste de andar no lugar, isso que é a pior parte, ter que andar em Norsk é horrível Bom, aparentemente todos os contos vampiros também morreram, não só tem nada mesmo Não existe mais nenhum conto de vampiro vivo, depois que um inferiato morreu Bom, aparentemente todos os contos vampiros também morreram, não só tem nada Não, agora oficialmente não temos mais nada pra fazer no airmung Você falta fazer o ultimo item né, tong, peraí, deixa eu botar o ponto pra você Pode ficar no girocopter, trong, falta fazer um item pra você Que no caso pode ser o chifre dos ancestrais Morte ao velho muro Sobra esse berrante antigo para invocar diretamente o serjão berranteiro do colo da valaia Um lendário antepassado que ajudou na batalha Ok, pode ser o serjão berranteiro né, antepassado Uai, atirei a primeira mas valeu por duas ou mais No pipoco que ela faz Aí se treme todo Eu vou ficar aqui repondo o Thor Eu não tenho tempo para isso As caveiras estão salvas, derrotou o Warhawk e os Warhawk Caveira Depois a gente sai com 15% Mano, é luta velho, você é louco Você é louco, você está maluco, você está maluco, completamente maluco Põe essa runa da cólera Arthur, por favor, chega no turno 5, realmente cansei de esperar você já O cara sempre chega atrasado na campanha A invasão podia começar, sei lá Ah, tantos porcentagens do mundo pertence a Order Tide Então, ou Invasão do Caos O Throne concorda Deixe-nos estar em frente Você é insignificante A espalha I. Folha Minha dos correntes serão avisados Põe a um Põe a um Põe a um Deixa-nos estar em frente Põe a um Põe a um E o que você pode fazer para você neste bom dia? O que você pode fazer para mim? Oh, mas quebrou fraco Você é um peito de poder vilas! Dê-me um mensagem, para que eu possa rejeitá-lo! O que? Minha axe se apresenta por guerra! Eu vou acampar aqui como quem não quer nada do lado do Mazamundi porque ele me ofendeu a gente. A gente vai conversar daqui a pouco ali, é um assunto sério. A gente vai conversar daqui a pouco ali, é um assunto sério. Como é que os peixes estão aqui antes de mim, velho? Eu espero... Eu vou conversar mais por a noite, mas além do que essa é a prisão da parte descente do próprio capaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de saura perturbadora. Vamos começar! 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 Spearman! Por Ulrich Roth! Spearman! O Sigma nos guia! O Sigma nos guia! Sim, você ganhar o espalha pós-bataia, normal! Fique posicionada! Dê-me vingança! Irocrãs! Júlia! Vingança! Senhor de Klan Morgrem! Vai em full tilt! Solta... Ah...eu achei que estava sem Não... Ou não? A catapulta de bola de fogo Ah não é um canhão meu, que susto Achei que o cara estava com aquele bugue de soltar margem infinita Parece que arrumou isso no patch de terceira semana, o que dá margem infinita lá. Demorou, mas arrumou, né? É o tempo! Volta lá! Drogas! 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 Cláudia! A campanha do Wink foi triste, eu acabei de começar a campanha. 50 balas de fogo. Caralho, o que é isso? Não dá nem para esquivar. Drogas de poder! Para os amigos! Para os amigos! Vou descer lá até resolver essa treta aí. Sai da frente, satanás! Espírito! 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 Se você está acampado perto do seu aliado, ele faz um ataque. Sem entrada de reforço. Perde o tempo de reforço. Só mantém. Cara, se você ganhar a batalha, você mantém. Se você perder, você vai recuar. Aí você passa e perde. Calox! Perde para o ataque! Faça ela! Enoas! Não tem mais Orcs, vocês gostariam pra gente, não é pergunto? Deixe-me! O que é isso? For a vengeance! Alay-os, blushing on-os! Sigma! Defiant and unbound! Sigma guides us! Get them! Fear them! Fear them! The Empire is yours! Fight! Scrum! Não tem ganso para descer ali, está difícil. Ele queria matar o gyrocopter? O que eu vou fazer? Mas eles mataram bem desse lado esquerdo. Por que eles suicidaram o outro ali? Estão prontos! Estão prontos! Descubra! O que eu vou fazer? Não, não tem ganho! Espiritismo! Sim! O escranho de mar já faz um estrago. Eu peguei muito com o escranho, mas eu peguei as anões do caos. Olha que legal você desse pra lutar nessa ponte aqui, ó Ponte balançando pra caralho Aí você vai atacar fogo e todo mundo cai, toma dano, isso é incrível A Guarda Infernal que tá até agora lutando ali na frente Mestre de Runecraft Mestre de Runecraft Mestre de Mordor Vocês vão atacar o seu dinheiro Mestre de Runecraft Bota! Luridão do plan Morgrym Sogni A Infernal Guard é praticamente a barba longa dos Anéis do Caos. Não chega a sempre quebrar fé, é mais uma barba longa. O que é isso? Que um inimigo velho. Que um inimigo velho. Que um inimigo velho. Os inimigos são armados. Ogros escravos. Ok, ok. Vamos pegar os Ogros escravos. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ogros escravos! Ogros escravos! Vem juntos! É tudo! Especa! Nada pode nos parar! Para os Ogros escravos! Mestre de Runecraft! Senhor do Clã Morgrind! Hum... Antigo senhor da Fortaleza Negra! Derrotou o Gazzotl em Brasada! Magia Inicial mais 5 para o exército do senhor! Chance de sucesso de magia menos 15% para todos os arcanismos do exército do senhor! Chance de erro na verdade! Chance de sucesso! Pelo amor dos deuses! E a barba de Odin! É muito level! Mas o povo insiste em pedir exército com 57 heróis! Neste divino! Estamos indo sobresist intente... Neste divino! Neste divino! Pelo amor fia! Pelo amor frio! Neste divino! Neste divino! Mestre amazes! Eu construí aqui o grande palácio do Sotão Uma coisa impressionante da cidade Murada Branca de Al-Raí Que é o grande palácio do Sotão da Arábia O palácio tem Pega um espaço De metade da cidade Enquanto tem um enorme domo No topo do palácio Com centenas de pés E é coberto com Puro ouro Tudo para se mostrar e lembrar Da autoridade do Sotão da Arábia Nessas terras do deserto Será que vai ganhar muito dinheiro Sofrendo com sucesso Pântano insano De gameplays Esqueci de mexer alguém Acho que não né Os primos morreram Archeon Cadê você? Archeon E o que o Archeon vai ficar para... Sei lá para quando Archeon está de férias E o que o Archeon pode fazer para você Nesse bom dia? Honore aos seus ancestrais Honore aos seus ancestrais Não podia comprar Kisleve e prague Passar quase Kisleve Mas... Mal preguiça Táticas de bombardeamento A melhor tática em guerra É uma boa chuva de longe E o inimigo não sabe nem sequer a sua posição A 20% de munição Para as artilharias A galera de minigun e lança-foguetes Mais 10% de alcance E mais 15% de redução do tempo de recarga E mais 2% de nível de recruta Para a Mestre Engenheiros Anad A Floresta Assombrada Primeiro A Floresta Assombrada A Floresta Assombrada Não a Floresta Assombrada A Floresta Assombrada Pode tirar esses negócios aqui O que? Runelord E ai vamos subindo para o estrelado Que cara precisa da nossa ajuda ali Tá, Odrond O Cisar está quase full Mas o Mazamud está refritando Então não sei se você vai conseguir Pregar com eles E aqui está devastado pelo caos Então realmente não compensa colonizar ali Tamo no 131 Move Armado e pronto Eu vou castrar as ruas Eu vou O que você está indo? Para a sabedoria da Valeia Para a sabedoria da Valeia O Frag está terminando de recrutar seu exército Mas o Pantan ainda não está totalmente melhorado O que você está se sentindo do século da Valeia Que é sua parte detécuggida Que você está fazendo Então você está falando de rotina Savage,halochó Eu não estou falando de fracas Eu conheço dos irmãos Acho que o Arkham, se chegar, vai ser só no torno de 140 Ou o jogo está esperando a facção principal morrer, porque ainda tem exército na garonde Aqui já foi todos, mas tem algum exército na garonde que está vivo ainda Quem jogou o Peste ali? Não tem escape vivo aqui? Mas hoje jogaram antes de morrer Aí realmente tem que dar play Orgatar ferreiros únicos experientes Mais ferreiros únicos experientes com a mente aberta estão tentados a vir nossa terra Contanto que eles ajudem com uma pequena compensação por seus problemas Ouro de juramento gerado por turno mais 3 Capazidade de herói de ferreiro único mais 2 E o herói de recrutado mais 2 para os ferreiros únicos Ah... Altar da criação Estamos aí né velho, passeando aqui e ali Aí passa para a criação de criação de novo Mestre do rumo O bom desse negócio de passar a cidade é que eu já saio da cidade acampada Mesmo que eu não consiga... Que eu não tenha movimento para acampar O jogo já deixa eu sair acampada, muito bom velho E aqui Então vamos ajudar eles ali na corte desfolada Vengeful Runelord, no meu caminho! Estou pronto! Você me subiu! Eu também acho, cara. Se eu não chegar até um certo turno aí, dá como encerrado que já era, velho. Loin. Loin. Falando do Alien e o Balin, eu preciso achar um lugar que o Silvio estava caído. Aqui, por exemplo. Do Alien. E aqui não dá mais, então o Balin vai ter que ser o mestre de dinheiro. Esse aqui, carinha de simpática. Balin. Pronto, deu para puxar todo mundo. Ei, tudo bem! Por o Comércio do Reino. Um Rune Smith nunca foi feito. Pesquisa, agora a gente pode colocar... Sei lá aqui, para puxar os mercenários. E aí, vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que pode parar. O que é isso? É isso mesmo? O que é isso? O que é isso? Aqui não vai nem precisar lutar né, só viemos dar uma forcinha Então, o problema é que o resto do restante está indo a Garonde Esse que é o probleminha que a gente está passando aqui O Clã Bellis morreu também Acho que realmente a saída para esse negócio do caos seria isso Você verifica no mapa, tipo, ah sei lá, tem 100 províncias Ah, sei lá, dessas 100, 40 ou 50 está com as forças da ordem, traz o caos Acho que seria um bom esquema, tá ligado? Porque esse que ele fica com multa muito calmo, o seu order time está ganhando Então, traz o caos aí mesmo Não é realmente, eu vou caçar o caos Calder Esquece o Mazamundi Esqueça Porque os caras estão de férias aqui E aí Michael, boa noite, tudo bem? É então, só que ele pega a província do player só né, tem que pegar a província de tudo Porque se, por exemplo, eu estou jogando de order time, eu estou, sei lá, com pouquíssimas províncias Vamos supor que a máquina pegou um monte de província, não consegui pegar quase nenhuma Então, o ideal seria verificar mesmo toda a order time, não só o player né, porque as vezes o player não pode ter se expandido muito Se a gente sempre ouvir se a order time tem 40, a order time não está perdendo, então, faz só um exemplo né, velho A quantidade que vai determinar a invasão fica a critério dos envolvidor, velho Eu queria que tivesse outras invasões, velho, tipo assim, tinha aquela dos anões do caos que eu achava maneira, mas era difícil pra caralho de defender Era realmente complicado, se a gente estivesse esperando aquela invasão dos anões do caos, ela destruia tudo né, basicamente, pelo caminho Mas eu queria, tipo, invasão de orc, invasão de scaven, eu uso uma esfera já tem, mas eu uso uma esfera muito fraquinha Antigamente era até uma ameaça, mas hoje em dia, você nem vê eles fazendo impacto no jogo mesmo Antigamente era muito duro Llegado do Clano Morgren Eu tenho os itens afast третьes Vamos livrar aqui esses quatro passos, que é o que falta de colocar de herói, né? Topor, acreditado. Eu vou gastar as ruas. É, é hora. Sim! Vengeful Runelord! Vengeful Runelord! Sim, vamos lá! Só vai demorar as quarenta turnos para os caras fazer essa curva ali. Não por mim! Deixe-nos começar. Foram-se. Cara, só para gastar esse ruas de juramento, vou fazer um item com o Shrek aqui, velho. E não me arrependo, Shrek. Você vai ganhar... Não, do Pago de Zé foi meio nut, né? Armadura do Alaric. Pode ser isso aqui. Armadura de Alaric. Redescobriram as técnicas de Forja outra hora perdidas. De Alaric, o louco que permitiu criar essa armadura magnífica. Armadura mais 35, velocidade menos 15% e resistência global mais 20%. Atribua defesa especializada contra investidas. Vou colocar esse push-wreck. Acho que tinha que ter evasão dos anães como o caos. Um monte de reservas chegando junto, não dois do lado de cada cidade. Então, seria melhor mesmo. Porque o que atrapalha daquela evasão dos anães do caos é isso. É todo mundo nascer do lado da sua cidade já. Em pontos específicos. Se fosse realmente vindo de um ponto específico do mapa igual ao do caos, ia ser muito melhor, velho. Aí dá para deixar no jogo tranquilo. O pessoal ali vai vir a invasão do caos. Porque aqui embaixo, nessa região do velho mundo, não tem mais invasão, né? Mesmo no lendário, ninguém mais te ataca aqui no mundo. É só a Nagarond lá em cima na esquerda e os desertos do caos em cima na direita. Na parte de baixo não acontece nada. Então aqui você pode colocar invasão de orc, invasão de scaven, invasão de homiesfera, invasão de anão do caos. Tudo encaixa, velho. Invasão de morto-vivo, sei lá, velho. O que vier aí é lucro. Vá. 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 Pacto de Negressão É, faz muito tempo que eu não toco naquele mod de invasão do caos A gente pode colocar na próxima campanha pra ver, mas na próxima campanha eu vou estar jogando de alguma facção de destruição Não vou estar em Order Tide mais não, não aguento mais essas alianças infinitas com o mapa todo coloridinho e bonitinho Ah, é 134, fé que ele chegou no 135 gente, vamos lá Vai, vá pra glória para os Ancestres Mas eu realmente não faço ideia de onde ele está, cara. Eu não consigo andar. A opção do caos aqui não tem nem sinal de personagem. Mas José, você está de férias por enquanto, você já fez tudo que tinha para fazer no mundo, eu sei que você está entediado agora aí. Porque não tem mais inimigo para você bater, mas calma aqui. Fé que aparece, velho. Senhor do clã Morgrim, não provavelmente. Eu espero. Sim, estou deixando o caracadegar um pouco forte. Como você descobriu? Só um pouquinho. Que tal se a gente fazer uma conquista de ilhas aí? Cala a boca, Malos, lâmina escura, com sua lâmina escura. Pronto. Pronto. Problema resolvido. Sim. Põe! Minha angustia é brilhante! Boa sua archa aí, Grumbrindon. Vou pegar as dedos dos caras, hein. Bota o fé que você pega. Ah, eu estou pegando um monte de artilha dos Ufobr. Será que eu vou ter, tipo... 5 usos? Vai! Põe! Põe, Grugni! Isso deveria ser bom! Põe! Se você puder! Estou pronta! O que mais que eu posso fazer que ajuda numa defesa aqui? Esse aqui não vai ajudar em nada... Esse aqui ajuda a aumentar a munição né? No level 3, vou fazer esse daqui Aqui não tem mais nada que ajude né? Ahn, não, então deixa esse daí mesmo que dá reposição O Shrek tá pronto pra defender seu pântano Quero ver quem vai lá pegar agora This is my swamp! Pode colocar aqui, terra dos assassinos, level 4 aqui, aqui... Aqui já tá level 5 Cara que nor, né? Já coloquei o Marco aqui, já coloquei recurso Pode colocar esse daqui Esse daqui, sei lá... Temos que gastar dinheiro Melhorar aqui o nosso condado né? Taverna do pônei saltitante Pode colocar esse daqui E... E... Vamos no torno 135 agora e torcer pro... Malekito aparecer agora Malekito da galera Quer dizer, o Arcan, não o Malekito Pode ser essas tropas... Pode ser essas tropas... Ai... Vamos ouvir o que você tem que dizer Nós ouviremos antes de Oathgold Quer fazer um teste maluco? O que que é o teste maluco? Fazendo com os elfos novos pra ver se o Arcan não vem Ele tá pegando a coisa de províncias do geral, né? Não, acho que não é esse não mesmo O Nils quanto a nós? Renda as duras Nossa, estou tão triste agora que eles fizeram isso Como que eu vou lidar com mortos vivos? A Graev que nem tem visão deles Chamou eles para brigar É, 135 não tínhamos nada Vamos ver Cadê esses elfos? Os negócios muito medo de fazer a aliança Muito bem Protector Eu já ouvi Escute contas do tipo Por que não Se quiser Para a sabedoria do leia Mesmo O que é o sangue O sangue Abre Abre Pera Abre As Pera Pera O Sim, vou passar pra Krakadraka, essas regiões daqui e ele vai me ajudar a botar no Malaquiz Só porque eu realmente não tenho nada pra fazer aqui, eu não vou pegar essas regiões inadequadas Mas nem foda ainda Nossa, agora aparecem os dois acampamentos em seguida De boas aqui pintando um quadro ali em Norska Tá, rei das dunas, onde vocês estão? Mas quem que atacou aqui o consagrado de Soutenburgo? Ué? Ué? Sei lá, deve ter sido a rebelião E aí 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 Eu vou matar seus ancestrais. Nossa dose de vergonha nos contatinhos Só desgraça, dias de luta e nunca de glória Comandantes endurecidos de batalha O que você disse? Outro ataque de esqueletos? Sem pânico, rapazes Eu passei por centenas desses Agora é isso que fazemos Mais 4 de nível de recrutamento para os senhores Ok... Vamos pegar Carcaronde aqui Que aí você vai ganhar uma cidade decente A gente tá vendo aqui um martelo de fé Não, um mistério do cabelo Estou listo Estou listo Estou listo Movindo! É hora de marchar! Se não é ele! Malus, lâmina escura! O próprio Malus! É hora de reivindicar! O que? Eu não sei o que eu quero que segure essas ilhas aqui, sinceramente. Não quero passar por HKDK porque, né? Quero que eles foquem na Garonde e lá em Norsk. Tô com cuidado desses anões, vão ter que lidar com o caso dos dois lados? Que isso, você acha que eu vou abandonar eles? Talvez! É, vou estar do lado da direita aqui, tranquilamente, tranquilo. A gente coloca agora... Pô, esse aqui lutar no deserto... Pegar só por causa do desgaste, velho. Quero aumentar a renda e realmente não tô precisando, velho. Tá, aqui eu tenho que pegar o acabamento de jogo, principalmente o outro... F*** Agora eu vou pegar até os caras de dragão aqui, pelo meme. E o ugro... Vai esse daqui dos cavalaria. Aqui ninguém. O que você quer? Se você diga isso, Bidlin... Se você diga isso, Bidlin... Se você diga isso, Bidlin... Mas não tem graça, Batalha Relâmpago. Isso é inocentável. Vida do Dragão. Vou assistir o melhor esse aqui que vai ajudar a gente a ganhar mais munição na defesa. E é isso aí. O Kurt Libras quer atacar os últimos defensores. Boa sorte. Por menos os defensores podem devastar, mas os caras já pegam a cidade ali de cima. Mal preguiça. Vamos ouvir o que você tem que dizer. Vamos ouvir antes de Oath Gold. Vida do Dragão. Vida do Dragão. Cadê? Vida do Dragão. Vida do Dragão. Vida do Dragão. Vida do Dragão. Falando sobre o Dragão. Eu não sou estúpido Eu não sou estúpido Pode vir um pra cá O outro vem até aqui Olá Larian Adorei o outfit Principalmente a máscara Ué, ué 50% 50% Foda Estamos a 0 dias sem cair na pegadinha com a Albonz Pronto, demorou só 50 turnos Mas tá lá, velho Tá feito o exército da companhia Só não tem o Gandalf, o Bill Porque não dá pra recrutar um hobbit Ou um mago, né, velho Tá feito Não, dá pra saber quanto que eu tô ganhando de bom de momento de campanha Só pra curiosidade assim 28% a mais de momento de campanha Caraca, velho O exército demorou 50 anos pra ser feito Então temos Fili Fili Kili Ori Nori Dori Bufur Bufur Oin Gloin Doalin Balin Tori Escuta de Carvalho Agora é só a gente mandar eles brigar com o Dragão Cadê Lothurn? Eu sou Tyrion, campeão da Everqueen Veja como convencer um elfo que você quer ser aliado dele Que? Impossível, impossível, impossível 100 mil, parceira 100 mil, jogando 100 mil no seu colo 100 mil Nem fuderam Isso é impossível 300 mil e o cara não quer, velho Meu amigo Que? Lady of the Aztec Defender of the Phoenix Throne As palavras bem escolhidas E a fine wine São as marcas da civilização Invisível O que você deseja discutir? Será que aceita? Alaria, o que você deseja discutir? Não 300 mil também Aceita nada Vamos fazer mais uma parte do set pro Shrek aqui, né velho Fiz a armadura Vamos fazer o talismã aqui agora O anel de Grimnir, sim O Hugo irá usar o anel de Grimnir Grande Shrek, o maior matador, né Anel de Grimnir Espeço anel de ouro de juramento Criado com palavras de furo enunciadas pelo próprio Grimnir Ataque corpo a corpo mais 10 Força da arma mais 10% A habilidade passada no anel de Grimnir Vai dar 12 de liderança Os aliados em volta E 5 de ataque corpo a corpo Poder A gente pode esperar ainda Ainda Бes Á quadra Á quadra Em Á quadra Interpackação Ai ai Fica pra cubo de base já, hein gente Feitar que tá meio parado hoje e guardar energia pra live de amanhã, sabadaço Ou foi mimir cedo hoje, não entendi nada Hmmmm Aegil e Trog no túnel Hmmmm Tá, vamo lá vai Vamo lá, brincar um pouquinho Ahn, coloca vocês aqui Vou ter o exército do Aegil aqui pra nos agraciar com sua presença aqui atrás, de cara Vem cá Chocos em cima Vem cá Vem cá Vem cá A vocês, Grupo 2 Irinwild 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 Vem cá Vem cá Prontos para servir Dwarf Melhor, velho. A abençoe! A Câmara do Runcraft! Câmara do Amorish! A Câmara do Amorish! A Câmara do Amorish! A Câmara do Amorish! Os campeões! Dwarf dos campeões! Deixe o Rangente desligar! A Câmara do Amorish! 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 Eu já mandei vocês atirarem, vocês foram no melee? Entendi! Tem um galo aqui na vizinhança que ele está com defeito! Mas vou cantar a essa hora da madrugada! Sério! A Câmara do Amorish! Como é que arruma um galo com defeito? O cara está vendo o sol! Caralho! Estou muito louco! Estou vendo o sol! Olha lá o sol! Vamos cantar! E aí Eu acho que vai ser um problema, eu vou derrubar. Já era, amiguinhas. Caralho, corre! Tá uma porra, velho! Tá tendo promoção em algum lugar? Os caras tem que comer pra caralho, velho! Cacete! Não precisa adiantar muita coisa, mas vamos tentar machucar um pouco deles aí. O mestre dos drifts aqui, rapaz. Me respeita, ó! Pega o zerinho do pai! Pega o zerinho do pai! Aí, ó! Cê é louco! Mestre piloto dirigível, mano! Vamos dar currículo, velho! Pega esse zerinho, velho! A formação mais mortal do negócio! Ok, paga! Entendendo! Então, meio da espada. Gainamos dois atributos aqui, velho! Agora... Defensor com o final, vou fazer esse aqui... Cadê? Esse daqui... Astogueiro do Astogueiro! Bleh! Você fala muito, ó! Poderoso campeão do Deus Sangreiro! Deutou Aegyus Tribjorn. Liderança mais 4 quando tiver território aliado ou seu próprio. E mais 4 agitar corpo a corpo quando tiver território próprio ou aliado. Você tenta se aproximar! A CIDADE NO BRASIL